Música Olá, tudo bem? Eu me chamo Aline e neste vídeo iremos contar como surgiu a Ignes Industrial, falar sobre upcycling, como funciona o nosso trabalho e também mostrar o nosso showroom aqui em São Paulo. Música João Livotti e Luiz César em viagens pela Europa e pelos Estados Unidos, tanto de férias quanto fazendo garimpo, tiveram contato com upcycling e desde então ficaram bastante entusiasmados com esse processo. E movidos por uma identificação imediata, em 2014 eles criaram a Ignes Industrial. Música No upcycling também é conhecido como reuso criativo, ou seja, aquele produto que foi descartado ou que teve seu ciclo de vida encerrado, no upcycling ele é repensado, recriado de forma a renovar o seu uso, só que trazendo mais qualidade e também mais valor agregado para esse produto. Música Desde a criação da Ignes, João Livotti e Luiz César cuidaram com bastante carinho do garimpo, sempre vislumbrando o potencial de reuso sobre aquele produto que foi descartado. Esse garimpo acontece bastante na região sul do Brasil, mas ele também se estende por outros estados e alguns até vêm mesmo do exterior. Depois que estão garimpados, esses produtos vão para a nossa fábrica, que fica no estado do Paraná, e lá é feito todo o processo de recriação. Depois que ficam prontos, eles são lançados no nosso site e também são divulgados no nosso Instagram. E após isso, eles vêm para o nosso showroom em São Paulo. Música O nosso showroom fica no bairro de Pinheiros de São Paulo e é um lugar onde você poderá ver pessoalmente os produtos no estilo upcycling. Toda semana temos novidades e será um prazer mostrar o nosso espaço para você. Música